Um incêndio atingiu no fim da tarde uma indústria de papelão. Foi na Vila Prudente, zona leste da capital. Pelo menos 20 viaturas do Corpo de Bombeiros trabalham para conter o fogo. A indústria fica na rua Doutor Vicente Giacaglini. Houve explosões pouco antes do incêndio começar. Por ser um bairro residencial, os moradores ficaram desesperados. Um deles se arriscou no telhado para jogar água. E esta mulher conseguiu salvar um gato que estava no prédio. Não há informações de vítimas.